Lucas Hilke que mandou 5 reais e disse Podem me explicar novamente A história da morte do Celso Daniel? Muitos amigos petistas Me questionam sobre isso Ah cara A gente não sabe detalhes Do negócio Na verdade assim, ele é um prefeito lá em Santo André E o mais interessante Na verdade é que ele foi assassinado E uma semana depois foi o Toninho do PT Só uma coisa, o bloco tem o mesmo carro que ele tava Quando ele foi Não fala isso Ele foi um prefeito De Santo André E misteriosamente Acho que foi ali nos Três Tombos Tinha um mapagero Tem uma avenida em São Paulo Aqui né São Três Tombos Que ele tava dentro de um carro blindado De uma marca boa E misteriosamente Essa porta abriu E sequestraram esse O prefeito Depois de três, quatro dias Ele apareceu Morto Acho que foi numa avenida Numa rodovia Não foi? Rodovia É isso É uma beira de alguma rodovia E aí Tinha pessoas que estavam investigando o caso É verdade Tinha Acho que o garçom Acabou Isso Que tava junto no carro E teve Aí tinha algumas testemunhas do caso Que acabaram sumindo também Então assim Se você não entendeu Acho que ninguém aqui entendeu Entre aspas né Mas tem jogo político no meio Tem jogo de poder E foi Falam que o mando foi o PT Falam que não foi o PT Então assim Nada foi provado até hoje Mas muita história de bastidura aí Contam que Que foi um crime político aí Do prefeito Santo André Ou que não queria mais Continuar com Com a ligação aí forte Com o PT Os escândalos iam acabar saindo E ele acabou Sendo apagado A verdade é essa né Essa que é a verdade Tem mais pimba aí? Tem mais picos? Tem mais alguma coisa? Cara o comentário tá bombando aqui Não tem? Tá falando que morreram o garçom Testemunha e perito Morreram? É É Eu lembro que tinha um garçom Que morreu Queima de arquivo Queima de arquivo Total Total E assim Morreu o prefeito Santo André E depois Perito morreu E depois de uma semana O prefeito de Campinas Se não me engano Assim duas cidades grandes Do estado de São Paulo Perito mano Perito tipo assim Os caras mataram um policial Mataram um policial É isso Então assim Foi realmente um Na época Pelo menos o ABC parou Acho que também São Paulo Deu ter parado Foi assim Algo absurdo Só que depois jogaram Panos quentes E até hoje aí Ninguém sabe O livro lá do Romeu Tumar Júnior Assassinato de reputações Se não me engano Crime de Estado Que ele conta E ele tava na investigação Disso Disso que ele Quando começou a mexer Com muita coisa lá Ele não Ele foi retirado Se inscreva no canal De cortes E não faça só isso Compartilhe os vídeos De cortes Nas suas redes sociais Para os seus amigos Para a sua família O link está Aqui E não faça